Eu senti umas pessoas a lhes dizer que nós estamos trabalhando com um candidato certo e um candidato correto. Vamos receber com bastante carinho, Hernando Gondrinho, nosso deputado de São Paulo. Obrigado, irmão. É um prazer muito grande a gente estar aqui com vocês, ouvindo assim essas palavras de pessoas do nosso relacionamento, palavras que nos engradecem bastante. E essa grandeza dessas colocações aqui, eu queria passar para todos vocês, que vocês conquistassem essa grandeza. Porque na realidade o que foi colocado aqui, nessa parceria Bordrinho-Borgê, eu acho que é muito importante para a cidade de Nova Iguaçu. Mas hoje nesse encontro aqui, essa solidariedade está sendo feita através do Adlon. Esse companheiro batalhador aqui, amigo de vocês, pessoas que hoje eu estou tendo prazer enorme de estar nas nossas fileiras. Nós sempre fomos amigos, agora trabalho político, acho que é a primeira vez, né, Bordrinho? Então, como Adlon também eu estou vendo outras grandezas políticas aqui nesse mundo. E são pessoas realmente que têm força política e que podem nos ajudar bastante, como estão ajudando. A gente não quer citar nomes aqui, porque na realidade são tantas pessoas ajudando Bordrinho e Borgê hoje, que eu precisaria ficar aqui uma meia hora falando o nome de cada um. Mas vocês podem ter certeza que são fatos na vida da gente, que a gente fica emocionado. Hoje é um dia que o Bordrinho está emocionado. Primeiro, o início das palavras da Adlon, depois da colocação do nosso amigo Jerônimo, depois da nossa Vera. Essas coisas nos dão uma energia muito grande. E essa energia a gente procura transformar ela em alguma coisa útil. E vocês podem ter certeza que o Bordrinho participa da vida pública há 32 anos, desde 1978. E nesses 32 anos, vocês podem ter certeza que o Bordrinho só tem feito bem. Jamais procurei prejudicar a A, B ou C. Tudo que eu posso fazer, eu faço sem querer troco. As pessoas que têm que ver se realmente, se a pessoa merece o seu respeito, merece a sua solidariedade, merece o seu trabalho, merece o seu carinho, merece a sua participação. E nessa participação aqui hoje, o Bordrinho vai fazer um apelo, como eu tenho sempre feito. Eu quero pedir a vocês, com toda a sinceridade do mundo, Miguel Couto hoje já faz parte muito forte da política do Bordrinho. Porque aqui, nos quatro cantos que eu venho aqui, no Miguel Couto, onde eu vou, a pessoa me recebe com um carinho. Esse carinho me transforma num nome de trabalho. E esse trabalho vocês vão ter lá na Assembleia. E o Nelson sempre fala, ninguém é forte sozinho. E eu quero dizer a todos vocês, que todos vocês vão fazer parte do meu mandato de deputado estadual. Eu vou ser um grande representante, para a gente conquistar muitas coisas aqui para a região. O deputado precisa trabalhar, precisa ter prestígio, tem que ter as portas abertas. E isso tudo, através da nossa respeitabilidade, nós temos. E quando a gente tem essa respeitabilidade, as coisas funcionam. Quando funciona, é porque a gente gostamos. Então, eu quero aqui, conforme eu coloquei, pedir com todo o fundo do meu coração. A Júlio Bordrinho, a Júlio Bordrinho, seja o nosso representante da Decreto 3 de Outubro. Seja o Bordrinho, seja o Bordrinho. Aonde vocês forem, vocês vão pedir o voto para um amigo, para a sua família, para a pessoa do seu relacionamento. Vocês vão falar para as pessoas que vocês não estão votando nem no Bordrinho, nem no Bordrinho. Estão votando em vocês. É aquele espírito de força. E essa força vai dar a grande vitória para o Bordrinho e para a Bonier. E aqui, então, quero desejar vocês aqui, essa manhã feliz, com esse café maravilhoso, com esse salzinho quente. Que a gente possa ser os verdadeiros amigos rumo a essa vitória do dia 3 de outubro. Por mais, muito obrigado e um bom dia para todos vocês. Aplausos. 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 Aplausos.